Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho Não deixe esse vazio Não deixe esse vazio te dizer agora que eu estou por real Se todas as coisas em tempo, tempo vai revelar 1. Você é como um sonho de verdade 2. Eu só quero estar com você 3. Você é o único que eu quero ver E você é o único que eu estou por mim 4. Repeat steps 1 through 3 5. Make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I'll start back at 1 Yeah, yeah, yeah It's so incredible The way things work themselves out And all emotional Won't you know what it's all about? And undesirable For us to be apart Never would have made it very far Cause you know what it's all about? Cause you know you've got the keys to my heart Cause 1. You're like a dream come true 2. Just wanna be with you 3. Girl, it's plain to see that you're the only one for me And 4. Repeat steps 1 through 3 5. Make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I'll start back at 1 Say farewell to the dark night And I'll see the coming of the sun I feel like a little child Whose life has just begun You came and breathed new life Into this lonely heart of mine You threw out the lifeline Just in the nick of time I feel like a dream come true 2. Just wanna be with you 3. Girl, it's plain to see That you're the only one for me And 5. Repeat steps 1 through 3 5. Make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I'll start back at 1 Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento Não deixa acabar Essa festa Não pode parar Toda festa só vale Se for pra beijo eu vale Então não se atrase Pode ver mais o que caga A alegria toda dela pode positivar É só pra que Jesus nasceu aqui Então entra no clima Calma pra cima Por isso dança Por isso dança Não só dança Dança Nesse amor Se vai Vai O que invade Nesse calor Por ti Senhor Grito, grito Dança Dança Grito, grito Dança 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 Obrigado.